Vamos de música, música boa, música animada, música que fala de espiritualidade, amor e autoastral, agora Big Up aqui no Mulheres. Os bons pensamentos saudáveis no modo de ser e crescer, querer ser e colher as sementes que aqui jogaram, qualidade rara é viver, sempre agradecer e mostrar semento a nossa cara, Big Up! Deixa o amor te levar, pretty boy 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 tá claro e só você não repara, que a vida logo logo vai passar, eu sei que se juntar eu e você ninguém para, deixa o amor te levar, pretty boy 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 tá claro e só você não repara, que a vida logo logo vai passar, eu sei que se juntar eu e você ninguém para. E ela traz motivações pra cantar, luz pra me acalmar Tudo que eu penso ela cria, fico bem só de lembrar Seu jeito de andar, me guiar, me elevar Sua fama doce de ser, me inspirou a crescer Apontou um sentido a mais na minha trilha Hoje sou eu e você, um sonho só ser A água e o fogo da vida Deixa o amor te levar, briboy boy boy tá claro e só você não repara Que a vida logo logo vai passar Eu sei que se juntar eu e você ninguém para Deixa o amor te levar, briboy boy boy tá claro e só você não repara Que a vida logo logo vai passar Eu sei que se juntar eu e você ninguém para Paradeiro seguro pro seu vácuo aportar Confie em mim, pode acreditar Que não há mal nenhum nesse que nos aquece Seremos só nós dois, o amor prevalece Eu posso ser o seu escudo quando o tempo fechar Tudo nos trouxe até o momento que está É só seguimos firme que o amor vigora Abra a janela e veja quem veio pra iluminar Deixa o amor te levar Boy, 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 tá claro e só você não repara Que a vida logo, logo vai passar Eu sei que se juntar eu e você ninguém para Deixa o amor te levar Deixa o amor te levar Pois serei o seu escudo quando o tempo fechar E vocês em casa, como é que é? Geral Família, vem! E aí E aí Vem todo mundo, vem todo mundo porque a vibe é super positiva, a Gabriel, assim, você é o Gabriel, quem é o Lucas? E eu gostei da Tassol, tá sol arrasando ali, vem pra iluminar, eu só acho uma coisa, foi pouco e rápido, é, vamos tirar isso daqui da frente, vocês precisavam voltar outro dia, porque a vibe é muito positiva e a gente precisa falar de espiritualidade e amor, tô errada? Tá certíssimo, já aceitou o convite, então pronto, mas é pra voltar de verdade, muito obrigado pela oportunidade, imagina a gente que agradece, eu falei pra eles, eu ouço tanto no rádio a música deles? Toca sempre no rádio, sou muito viciada Tá tocando bastante, né? O estúdio inteiro aqui, sabe, né, entrou na onda, exatamente Bom, temos então dois combinados que vocês vão voltar Sim Segundo combinado que eu vou passar agora, o contato para shows da banda Big Up Telefone 119-8648-3133 9-8648-3133 Facebook e Instagram, arroba Big Up Oficial, que é como escreve o nome da banda Big Up Oficial Agenda de shows, dia 7 de dezembro, Music Connection, The Week Brasil No dia 8 de dezembro, Tupin Kim Pizza Body Lounge em Santo André Pizza é boa Ai, adoro Santo André Nossa, é boa demais Adoro Santo André Cidade bonita Cidade bonita, gente boa E no dia 9 de dezembro, Quintal Skate Park em São José dos Campos Exato Quando que a gente já combina que vocês vão voltar? Tem que ver com o empresário e tal, a empresária só rir Mas de verdade é para voltar Beleza Não é papo furado, não Essa energia Muito obrigado A gente que agradece Muito mais, parabéns pelo programa Essa energia toda em 2019 para a gente Para a gente, para nós todos Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Uma satisfação para a gente estar aqui Até a próxima Valeu